Olá, pessoal! Bom dia, pessoal! Como vocês estão? Galerinha, o teacher quer lembrar vocês que hoje à tarde vocês têm a provinha de inglês, ok? Lá no Positivo On, sobre a unidade 5. Então, estudem tudo que a gente fez, todas as palavras e frases que nós aprendemos na unidade 5, combinado? Bom, pessoal, hoje também a gente vai começar a unidade 6. Ainda falando sobre tecnologia, internet, a gente vai descobrir que um dos nossos personagens quer ser, quer ter uma profissão, assim, um pouco diferente, mas que eu tenho certeza que vocês já conhecem, já sabem o que é. Então, abram a apostila de vocês no capítulo 6, vamos dar uma olhadinha, vamos descobrir o que está acontecendo e quem será que quer ser um vlogger. Vamos lá? Ah, olha só, o título da nossa unidade é I'm a vlogger. Acho que todos vocês já conhecem um vlogger, é uma pessoa que tem um blog de vídeos, ok? Por exemplo, aquelas pessoas que têm canais no YouTube são vloggers, ok? Que gravam vídeos como se fossem um vlog. Bom, vamos virar a página, vamos descobrir o que é Tomico, por que será que ela quer ser um vlogger? Será que é ela ou a Zara que quer ter essa profissão? Então, dá uma olhadinha aí na página 18, pessoal. Vamos ouvir a conversa entre elas e depois a T-T-R explica melhor pra vocês, ok? Let's go. Get ready. 1. Read, listen, and repeat. This is my new video on TeenTube. It's awesome, Tomico. Look, Tomico's world has 15 likes already. I want to be a famous vlogger, a celebrity. It's not easy to be famous. I want to be famous and have millions of followers. But imagine the paparazzi. Então, olha só, galera. Tomico gravou um novo vídeo pro blog dela, né? Pro canal dela. E ela foi mostrar pra Zara. Então, ela disse assim, ó. This is my new video on TeenTube. Esse é o meu vídeo novo no TeenTube. E a Zara respondeu. It's awesome, Tomico. É incrível. Look, Tomico's world has 15 likes already. Então, olhe. Tomico's world, o mundo da Tomico, que provavelmente é o nome do canal dela, já tem 15 likes. Já tem 15 curtidas. E aí a Tomico, toda sonhadora, responde. I want to be a famous vlogger. Eu quero ser um vlogger, uma vlogger famosa. A celebrity. Uma celebridade. A Zara, por outro lado, já pensa assim, ó. It's not easy to be famous. Não é fácil ser famoso. I want to be famous and have millions of followers. Então, eu quero ser famosa e ter milhares de seguidores. Followers. São seguidores. Aí a Zara, toda preocupada, fala assim, ó. But imagine the paparazzi. Mas imagina os paparazzis. Olha só. Pra onde ela vai, vai ter alguém seguindo ela, tentando tirar foto dela. Então, tem os dois lados em ser famoso, certo? O lado bom e o lado ruim. Bom, vamos lá, pessoal. Dá uma olhadinha aí na página 19. 19. Aqui, nós temos algumas profissões relacionadas em ser famoso. Tá? Algumas profissões em que as pessoas são famosas. Acabam ficando famosas. Vamos ouvir. Prestem atenção na pronúncia dessas palavrinhas. E aí, a teacher já conta pra você o significado delas. Tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Todas essas cinco profissões que estão aqui, são profissões em que as pessoas acabam ficando famosas, ok? Ficando conhecidas. A primeira é gamer. Gamer. Pra quem joga videogame aí, eu tenho certeza que você conhece algum jogador que é bem famoso, ok? Então, esse tipo de gamer é o jogador de videogame, ok? O de jogos de computador e tudo mais. É cantor ou cantora, ok? Actor. Actor. É o ator, certo? Player. Player. Esse sim, pessoal. Esse player é o jogador de esportes reais, ok? Então, pode ser um soccer player, um jogador de futebol, um basketball player, um jogador de basquete, ok? E por último, o vlogger. Que são as pessoas donas dos canais, né? Do YouTube, entre outros. Vloggers são as pessoas que gravam vídeos pra contar de algo ou da sua rotina e tudo mais. Então, aqui nós temos quatro famous jobs, quatro profissões famosas. Quatro não, cinco, né? Gamer, singer, actor, player e vlogger. Bom, pessoal, a teacher agora quer que vocês respondam essas perguntas aqui de acordo com o diálogo que vocês ouviram lá da Tomiko e da Zara, ok? Então, pausem o vídeo um pouquinho, respondam as quatro questões e a teacher já volta pra gente corrigir. Bom, galerinha, já que vocês responderam as cinco questões, quatro questões, let's check. Vamos conferir e vamos corrigir, ok? Então, olha só. Number one, tava escrito. Answer the questions about the dialogue from the previous page. Responda as perguntas a seguir sobre o diálogo da página anterior, lá da Tomiko e da Zara. Letra A. What is the name of Tomiko's channel? Qual que é o nome do canal da Tomiko, pessoal? É TeamTube? É Tomiko's Word ou Paparazzi? Tomiko's Word, certo? Isso. B. The video has, então o vídeo tem 10 likes, 15 likes, or 100 likes. Quantas curtidas que já tem no vídeo da Tomiko? 15 likes. 15. C. Tomiko wants to be. O que será que a Tomiko quer ser, hein? Famous, a paparazzi, or happy? Tomiko wants to be famous. Very good. E a última questão. Zara thinks the life of celebrities is. Então, a Zara acha, na opinião dela, ela acha que a vida das celebridades é awesome, incrível, easy, fácil ou difficult? Difícil. Lembra da carinha da Zara? Ela falou, hum, ser seguida por paparazzi não é fácil, ok? Então, se não é fácil, é difficult. Zara thinks the life of celebrities is difficult. Very good, guys. Muito bom. Bom, continuando, galerinha. Vamos fazer o number two? Aqui, eu quero que vocês listen and number, ouçam o áudio e numerem as fotos. Let's go. Vamos lá. Então, olha só, nós temos uma singer, uma cantora, um vlogger, um player e um gamer. Então, prestem bastante atenção nos áudios e coloquem os números na imagem correta. Então, vamos lá. Então, você acha que funciona? Você fala. Lidia. 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 Mom, can you play soccer with me? Sure, let's go outside. I want to play like Lionel Messi. Is he a famous soccer player? Yes, he is great. Three? Who's that? Is she Camila Cabello? Yes, she is. Can I watch the video with you? Of course you can. She is an awesome singer, isn't she? Four. Christina, come here. Sorry, Mom, I can't. Pause that game and come help me. But, Mom, how can I be a famous gamer when I can't play? Bom, galera, vamos lá. O number one falou de um vlogger, certo? Então, vamos colocar o number one vlogger. O number two falou do soccer player. Lembra? Soccer player, jogador de futebol. Very good. O number three falou da Camila Cabello, que é uma singer. Singer. E o number four, essa garotinha aí, ela quer ser uma famous gamer. Ela quer ser uma jogadora de videogame bem famosa, ok? Então, olha só. Number one, vlogger. Number two, player. Number three, singer. Number four, gamer. Bom, agora, pessoal, no number three, a gente vai ouvir essa conversation de novo, ok? E agora, a gente precisa completar as conversations com a palavrinha que tá faltando. Então, a teacher vai pôr pra vocês ouvirem mais uma vez. E eu quero que vocês tentem completar com o que tá faltando. É apenas uma palavra em cada espaço, ok? Então, let's go. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Your turn. Two, listen and number. One. Hello. Hi, Jonathan. It's Lydia. Hello, Lydia. Can I call you back later? I'm in the middle of a video now. Sure. You are my favorite vlogger. Two. Mom, can you play soccer with me? Sure. Let's go outside. I want to play like Lionel Messi. Is he a famous soccer player? Yes, he is great. Three. Who's that? Is she Camila Cabello? Yes, she is. Can I watch the video with you? Of course you can. She is an awesome singer, isn't she? Four. Christina, come here. Sorry, Mom. I can't. Pause that game and come help me. But, Mom, how can I be a famous gamer when I can't play? Vamos lá, pessoal. Vamos corrigir. Let's check. Tá o number one, né? A conversa do vlogger. Hello. É um telefone tocando. Hello. Hi, Jonathan. It's Lydia. Hello, Lydia. Can I call you back later? Ela fala assim, eu posso te ligar mais tarde? I'm in the middle of a, eu estou no meio de um, I'm in the middle of a video now. Então, eu estou no meio de um vídeo agora. Sure, you are my favorite vlogger. Claro, você é o meu vlogger favorito. You are my favorite vlogger. No number two, o garotinho diz assim, ó. Mom, can you play soccer with me? Então, mãe, você pode jogar futebol comigo? Sure, let's go outside. Claro, ela responde. Vamos lá fora. E aí, no meio do jogo, ele fala assim pra ela, I want to play like Lionel Messi. Então, eu quero jogar igual o Lionel Messi. E a mãe pergunta, is he a famous soccer player? Ele é um jogador de futebol famoso? Is he a famous soccer player? Yes, he is great. Sim, ele é ótimo. No number three, o pai, o father, chega, né, e pergunta assim pra garotinha. Who is that? Que que é essa? Is she Camila Cabelo? Ela é a Camila Cabelo? Yes, she is, responde a garota. E o pai pergunta, can I watch this video with you? Can I watch this video with you? Posso assistir esse vídeo com você? Of course you can, responde a garota. Of course you can. Claro que você pode. She is an awesome singer. Isn't she? Então, ela é uma cantora incrível, não é? She is an awesome singer, isn't she? Agora, no number four, pra mim foi o melhor. A mãe grita, né, lá de longe, ela chama a Cristina. Cristina, come here. Cristina, vem aqui. E ela fala assim, ó. Sorry, mom. I can't. Desculpe, mãe. Eu não posso. E a mãe fica muito brava. Fala assim, ó. Pause that game and come help me. Então, pause esse jogo e vem me ajudar. Pause that game and come help me. E aí a Cristina, sem entender, ela fala assim, ó. But mom, mas mãe. How can I be a famous gamer when I can't play? Como que eu posso ser um gamer famoso, uma gamer famosa, se eu não consigo jogar? How can I be a famous gamer when I can't play? Ok? Tô toda esperta, Cristina, né, pessoal? Bom, então, essas eram as palavrinhas que vocês precisavam pra completar as conversations. Video, vlogger, player, singer, game e gamer, ok? Então, não confundam. Game é o jogo. Gamer é a pessoa que joga. Combinado? Bom, galerinha. Pra finalizar, a teacher quer que vocês anotem a hallmark de hoje. Página 21. Aqui, vocês precisam descobrir quais são as cinco palavras que vocês irão formar usando essas letras somente, ok? Então, vocês só podem usar as letras A, M, T, E, G, Y, P, S, R, ok? Vocês só podem usar essas letrinhas, vocês podem repetir quantas vezes forem necessárias, mas somente essas, ok? E aí, vocês irão formar cinco palavras. Tá vendo os espaços aqui? São nesses espaços que vocês precisam colocar as letrinhas. Então, galerinha, essa é a hallmark de vocês, ok? Página 21, anotem aí. Bom, pessoal, nossa aula tá se encerrando aqui. Espero que vocês tenham gostado desse assunto de blogger e profissões famosas. Não se esqueçam da provinha de hoje à tarde, combinado. Estudem bastante a unidade de cinco. Galerinha, have a nice week. Boa semana. See you next class. Um super beijo. Bye, bye, guys. Bye, see you. Bye, bye, bye.